Renova em ti a vida, desdobra-te, aparece, como do mar a vaga, como do monte à aurora. Renova em ti a vida e ao teu peito aquece essa viva imagem que o teu coração adora. Renova em ti a vida, desdobra-te, aparece, como do mar a vaga, como do monte à aurora. Renova em ti a vida, desdobra-te, aparece, como do mar a vaga, como do monte à aurora, como do mar a vaga, a vaga, como do monte. A aurora, a aurora. Renova em ti a vida e ao teu peito aquece Essa viva imagem que o teu coração adora. Renova em ti a vida e ao teu peito aquece essa viva imagem que o teu coração adora. Renova em ti a vida, desdobra-te, aparece, como do mar a vaga, como do calentão ou do monte à aurora. A aurora, a aurora, como no mar A paga, a paga, como no morte A aurora, a aurora Renova em ti a vida Desdobre até parece como do mar